Música Bom dia galera Bom, pelo menos aqui ainda é manhã E amanhã, dia 21 de novembro, o Lucas vai fazer um ano de idade E eu queria falar com vocês algumas coisas sobre filhos, né? Sobre o futuro E a primeira coisa que eu queria começar é pedir pra você, pai e mãe Toma muito cuidado com as coisas que você fala pros seus filhos Não amaldiçoe seus filhos Não chame seu filho de vagabundo, de inútil Se ele é gordo ou se é muito magro Não faça isso com seus filhos A Bíblia fala que o poder da vida e da morte tá na nossa vida, né? Então toma muito cuidado Porque se você, todos os dias, dizer que seu filho é vagabundo e inútil Ele vai ser um vagabundo e vai ser um inútil Até mesmo quando eles são pequenininhos Toma muito cuidado Não fale que seu filho é uma peste Ou que o seu filho é muito agitado Ou que o seu filho é bagunceiro Cuidado Preste atenção antes de você falar as coisas Porque tudo que a gente fala, ela se torna realidade no mundo espiritual Então toma muito cuidado Mais agitado que o seu filho seja Não fala, não fala Só vai lavar a mão na cabeça dele e abençoa ele Senhor, eu abençoo meu filho Seja tranquilo, seja calmo Faz isso, abençoo seu filho Tá? Toma muito cuidado Mas eu e você, a gente é autoridade espiritual sobre os nossos filhos A gente tem que ter um cuidado extremo com o que a gente fala pra eles Eu faço isso, eu tenho um cuidado muito grande Tô com cuidado também até com o que os outros falam pro meu filho Eu não posso simplesmente deixar que eu quero chegar e falar o que quiser pro meu filho Claro que eu não vou discutir com a pessoa Mas todos os dias eu oro pro meu filho Porque as pessoas, às vezes, elas não percebem o que elas estão falando Realmente, às vezes, elas não percebem Se você tem um certo, se você tem uma intimidade grande com a pessoa Você pode falar pra ela assim Eu não aceito essa palavra que você tá falando em nome de Jesus Agora, se você não tem intimidade com a pessoa Você pode falar de uma outra forma Fala assim, não, ele não é assim Ele é uma benção Mas lembra sempre de orar todos os dias Eu faço isso sempre Eu oro, falo assim Meu Deus, te peço que o Senhor quebre agora toda a maldição Lançada sobre a vida do meu filho Até mesmo as que eu lancei Sem perceber Em nome de Jesus Sempre faço isso, gente Porque se você não tá falando uma palavra boa pra pessoa Se você tá falando alguma coisa ruim ou negativa Ou falar Aquele menino é um diabinho Aquele menino é um demônio O que você acha que você tá fazendo? Você tá amaldiçoando Isso é amaldiçoagem Isso não é abençoar Isso é uma coisa muito séria Tome muito cuidado com as suas palavras Muito cuidado Lembre sempre de fazer essa oração Outra coisa também Se você quer que o seu filho seja responsável no futuro Ajude ele desde pequenininho A ser responsável com as coisinhas dele Começa com os brinquedinhos Ensina ele a guardar Não guarda você Enquanto ele não tem ainda entendimento Porque ele é muito pequenininho Ele começou a andar Eu não posso exigir que ele guarde os brinquedos dele Porque ele não sabe isso Ele tá aprendendo Mas a partir do momento que ele aprender Ele vai guardar os brinquedos dele Eu posso ajudar Mas ele tem que fazer Chegar uma hora que ele vai fazer sozinho Ele tem que desde pequeno ter responsabilidade Porque tem pais que não deixam a criança fazer nada E quando chega, quando ele fica grande É que a criança seja responsável Vai ser muito difícil disso acontecer Outro exemplo também Sobre ser estudioso Você quer que seu filho seja estudioso Mas você mesmo Você já sentou alguma vez pra ler um livro com seu filho? Fica difícil? Aqui nos Estados Unidos Desde pequenininho Até mesmo do tamanho do Lucas Os americanos levam as crianças na biblioteca pra ler Eles levam no mínimo uma vez por semana No mínimo E se você for na casa deles Tem muito livro Muito, muito livro Eles sentam Leio com as crianças Completamente diferente Isso não é uma coisa que tem Um costume que a gente tem no Brasil Você pode fazer isso em casa com seu filho Quero aproveitar também Nesse vídeo E agradecer o Malton Olha o Malton Tá aqui Ele mandou pra gente Ele é de São Paulo Obrigado meu querido Que Deus te abençoe De manhã A gente toma café Aí eu pego Sento aqui E leio Isso é um devocional pra criança O Lucas tem várias bíblias Leio Ou eu leio a bíblia com ele E o devocional todos os dias Claro né Porque eu quero que ele tenha isso dentro dele Ler Todos os dias Eu quero que ele tenha isso No futuro Quando ele for Adulto Adolescente Eu não quero que ele tenha dificuldade Pra pegar um livro Ou a bíblia pra ler Eu não quero que ele tenha essa dificuldade Ai eu tenho que ler Não eu não quero isso Eu quero que ele Simplesmente Tenha isso dentro dele E vai e pega o livro pra ler Eu já faço isso com ele Desde pequenininho Então se a gente quer que o nosso filho Seja de alguma forma No futuro A gente tem que começar A investir na vida deles Cedo É muito É muito fácil A gente vai criando no dia a dia E chega no futuro A gente começa a cobrar uma coisa Que a gente não colocou dentro deles Desde pequenininho Uma coisa também É que os nossos filhos são O que nós somos Eles não adianta Eles são O que nós Então se você não quer Não fale palavrão Não fale dentro de casa Palavrão Se tem uma das Pra mim Uma das coisas mais feias Que existem É algum homem Ou uma mulher Abre a boca pra falar palavrão É porque é cu Não é cu gente É ridículo É horrível Você falar palavrão Principalmente na frente Dos seus filhos A gente tem que tomar um cuidado Muito grande Com o exemplo que a gente dá Por quê? Se você discute com a sua esposa Na frente dos seus filhos Se você é machista Ou se você é mulher Muito feminista No futuro Seus filhos vão sofrer muito com isso Por quê? O primeiro exemplo De casamento Que ele vai ter Foi dentro de casa E essa é a ideia Que ele vai ter de casamento Então toma cuidado Com o exemplo que você dá Dentro de casa Imagina que você trata O seu esposo Ou sua esposa Dentro de casa Porque os seus filhos Eles estão olhando E estão vendo o tempo todo As crianças observam tudo Tudo, tudo, tudo Vocês sabem disso Se você é machista E trata a sua mulher Como se ela fosse uma empregada É assim que o seu filho Vai tratar A esposa dele Ou se você é feminista Não precisa de homem pra nada O que não é verdade A sua filha Vai crescer assim Achando que não precisa De homem pra nada E vai sofrer muito Quando entrar num relacionamento Então cuidado Muito cuidado Ore e peça sabedoria a Deus Peça todos os dias Pra que Deus te ensine Como falar Como agir Como ensinar os teus filhos A dar um bom exemplo pra eles Quando a gente for prestar contas a Deus Porque um dia a gente vai prestar Pra quem acredita Ele não vai perguntar pra você Se você terminou a sua faculdade Ele não vai perguntar isso Se você foi bem sucedido Não Pra você, pai Ele vai perguntar Se você proveu pra sua família Se você cobriu a sua família Espiritualmente Pra você, mãe Se você cumpriu o seu papel Como mãe Como esposa Ele não vai querer saber A tua vida financeira Tenha certeza disso Ele não vai te perguntar nada disso Ele vai saber o que você fez Pelos seus filhos Pelos seus esposos E pelas outras pessoas também Mais trabalho Então vamos colocar as coisas em ordem Vamos tomar muito cuidado Com os nossos exemplos Muito cuidado E pedir sabedoria a Deus Que a gente precisa Porque a gente não é perfeita A gente é falha Eu penso nisso também Quando eu fizer alguma coisa errada Que não era pra ter feito Pros meus filhos Ou ter dado um exemplo errado Sempre vem na minha cabeça Quando eu der um exemplo errado Fazer alguma coisa errada Pra vir lá conversar com meu filho E pedir desculpa pra ele Pra que ele saiba E quando ele crescer Ele ter isso dentro dele também Pra que quando ele fizer Alguma coisa errada Ele admitir E pedir perdão Porque se eu ensinar isso Ao meu filho desde pequenininho Ele vai crescer com isso dentro dele Que ele também erra E que se ele errar Ele tem que admitir o erro dele E pedir perdão Ou pedir desculpa né E o vídeo tá meio longo Eu sei que tá longo Mas é um assunto muito sério Muito importante Que a nossa família Nossos filhos É a coisa mais importante Que Deus nos deu Deu aqui na terra Não adianta a gente querer Ganhar o mundo aí fora Se a nossa família Tá desmoronando Se acabando dentro de casa É Começa em casa Tudo começa em casa né gente Vou contar uma situação pra vocês No dia que eu e o Felipe A gente foi fazer O registro do Lucas Pra se tornar cidadão brasileiro Tinha uma santa ou uma senhora Do nosso lado E ela falou assim Nossa como ele é bonzinho Como ele é tranquilo Aí eu falei pra ela assim É Eu oro muito por ele Pra que ele seja bem Calmo Tranquilo Seja uma benção E aí ela falou pra mim Você não tem que orar por isso Você só tem que agradecer a Deus E pedir pra que ele continue assim Aí eu fiquei pensando Ela falou pra mim Não orar Por isso E depois falou pra mim Orar Eu vim embora Fiquei pensando O dia inteiro A semana inteira Como as pessoas Elas 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 não sabem Nem o que pensar Eu direi As pessoas não sabem Nem o que é uma oração Oração é falar com Deus Falar com Deus E a gente tem que orar sim Eu oro por ele Eu oro Por aquele que não tiver psicólica Por tudo gente A gente tem que orar Por tudo O segredo É a oração Porque quando a gente ora Deus age Deus age Na nossa vida Então a gente tem que orar sim Pelos nossos filhos Então Muito Eu oro por tudo Por ele Eu oro por tudo Por quê? Estou preparando o futuro Do meu filho A oração tem esse poder Ele tem um ano de idade Mas eu já estou orando Por ele lá na frente Lá na frente Eu oro até pelo último dia De vida dele Eu oro Pela escola onde ele vai estudar Eu oro pra que ele fale Inglês Doente As duas línguas Tanto o inglês Como o português Pela esposa dele Pra que Deus prepara A esposa dele Eu oro Pelos amigos Que meu filho vai ter Ore Ore por tudo Pelo seu filho O mais importante De tudo isso Que ele ande com Deus Todos os dias Da vida dele Quando a gente tem Deus A gente tem tudo A gente tem tudo Ore pelos seus filhos Abençoe os seus filhos Não deixe o seu filho Simplesmente vivendo Tudo e o mundo Influenciando ele Não Protege o seu filho Com oração Prepare o futuro Dos seus filhos Com oração Ore pelo esposo Da sua filha Porque Deus é um esposo Que ame ela Que proteja ela Faça tudo Na paciência Com a sua filha Ore por essas coisas Pra que Se você não orar Ela vai chegar Aí mãe Esse aqui vai namorar As vezes a menina As vezes a menina é linda Bem educada Tudo aparece com um infeliz Não quer nada da vida Se você não sabe O que orar pelos seus filhos Tem um livro Que eu quero indicar Pra vocês Esse livro aqui O poder da mãe que ora Quando eu comecei Isso aqui eu pensei Eu pensei assim Minha nossa Eu preciso orar mais Porque tem muita coisa Que a gente não se liga De orar As vezes a gente ora As coisas assim A gente ora o que está mais Mais ao nosso alcance Assim que a gente vê Mas esse livro aqui Vai te ajudar É uma dica Pra você saber como orar Para os seus filhos Não deixe os seus filhos Assistirem novela Mulher Faça um favor a si mesmo Não assista novela Porque as crianças Elas são como uma esponja Tudo aquilo que elas ouvem Tudo aquilo que elas assistem Que elas veem Elas absorvem ao máximo Não deixe o seu O teu filho Que é uma esponja Absorver todo esse lixo Que tem numa novela Ai Porque novela é muito pior Do que filme Ai eu te amo Se você faz todas Todas as outras coisas E liga a televisão Nessa casa Vai tudo por água abaixo Não deixe o mundo Ensinar o seu filho Ensine você O seu filho Né Que é bem mais fácil Né Vai Vai vivendo Vai criando Liga a televisão Na televisão Ensine o seu filho E pode ter certeza Que não vai ser bom É por isso que Vai ver essa geração De hoje em dia Vai ver Essas crianças aí Que eu vejo no Youtube Batendo em professor Aprenderam isso de onde Deus abençoe vocês E essas famílias Tá gente Beijão no coração de vocês E até mais Isso Música 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 Legenda por Sônia Ruberti